Olá, no programa desta semana você vai conhecer o trabalho realizado pela pastoral carcerária em presídios brasileiros. Bispos do Noroeste cobram ações do governo para combater enchentes no Estado. Veja também que agentes das pastorais sociais definem planejamento para 2014. Acompanhe o programa Igreja no Brasil nas TVs de inspiração católica. Confira os dias e horários. Eu espero pela sua companhia. Até lá!